Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia! Vídeo matinal aqui dos três pontos, né? Vocês já estão acostumados. E vamos falar desse jogo contra o Corinthians, que agora já bateu a véspera do jogo, né? Agora acho que o nervosismo já toma conta e a gente pode falar com propriedade sobre essa partida, que vai ser uma partida muito complicada. Eu venho falando da dificuldade que vai ser esse jogo contra o Corinthians. Já tem um tempo e eu vou tentar passar um pouquinho pela trajetória do Corinthians e do Atlético no campeonato para a gente entender tudo que esse jogo carrega. Porque, para mim, é mais uma vez o jogo do ano do Atlético. Porque nenhum clube tem um jogo do ano. Os jogos do ano vão se renovando. E esse jogo tem uma importância de calendário, que pode botar o Atlético firme na briga por libertadores. E pode consolidar a vaga do Corinthians também. Então pode dar possibilidade de disputa para a pré-libertadores para os dois times. Para os dois times. Tem uma importância financeira. Sempre é bom disputar a libertadores em questão financeira. Sempre é bom, indiscutivelmente. Tem uma importância de moral ali, de se classificar para uma competição, de você consolidar uma recuperação. Afinal, os dois times se recuperaram. Tem muita coisa em jogo, né? Tem muita coisa em jogo. E falar um pouquinho do rival, depois a gente fala do Atlético. O Corinthians foi um time que começou a temporada pensando em jogar de maneira diferente. Muito por isso tirou o Thiago Nunes do Atlético. É aquele um estilo de jogo mais ofensivo. Depois de conquistas e anos bem-sucedidos com o futebol mais reativo, a gente reclama tanto do Atlético jogar dessa maneira. Mas em 2012 o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial assim. Em 2011 ganhou o Campeonato Brasileiro. Em 2018 ganhou o Campeonato Brasileiro. Em 2017 ganhou o Campeonato Brasileiro. Em 2015 foi um time que jogou melhor. Cintia Jadson, Renato Augusto, Malcom, Elias. Era um time que jogava muito bem. Mas essa mudança de estilo não deu certo. O trabalho do Thiago Nunes não conseguiu ir para frente. Acabou demitido. Chegou o Mancini, depois de uma passagem do Coelho. Assim como o Atlético, o Corinthians também teve o Coelho. O Atlético, o Eduardo Barbos. E o Mancini fez o Feijão Barrojo. Da mesma maneira que o Coelho. Conseguiu recuperar vários jogadores. Conseguiu fazer Ramiro jogar bola. Conseguiu fazer Gabriel jogar bola. Conseguiu fazer Casalho jogar bola. Conseguiu fazer o Mosquito virar uma peça importante. Reveza muito ali a referência no ataque. Mas tem Ju, tem Gal, Natel. Sabe? Então você vê um Corinthians muito sólido. Tem uma defesa que tomava mais gols. Começou a tomar menos com o Mancini. E vai completar um turno agora. O Gabriel Mancini que estreou contra o Atlético. Ganhando numa partida que o Atlético jogou bem. Foi uma das poucas partidas no primeiro turno que o Atlético jogou bem. E o goleiro Walter acabou garantindo o resultado para o Corinthians. Mas falando agora do Atlético, assim... Eu acho que essa partida tem um elemento a mais para o Atlético. Por quê? Porque consolida uma mudança de patamar. Mas, Thiago, foi um ano, assim, horrível. De pouco planejamento. De profissionais pouco comprometidos. Como é no caso do Sr. Paulo André. Do Sr. Wellington. Então, sim. Concordo com isso tudo que você está falando. Concordo com isso tudo que você está falando. Só que para um clube paranaense. Fora do eixo. Com a grana que o Atlético tem para investir. Que é muito melhor que, por exemplo, o do Corinthians. Seu rival. Fazer um ano de disputa de libertadores, de título estadual, de classificação para pré-libertadores. Isso tudo num ano que é considerado negativo. Diz muita coisa, não? Diz que o Atlético, mesmo com tropeços, mesmo com erros administrativos. Se tornou um time muito competitivo. Eu não estou falando desse time, doutor. Estou falando agora, realmente, do clube. Porque, assim, se um Bahia demole, como deu esse ano, briga para não cair. Se um Coritiba não conseguir se organizar, briga para não cair. Se um esporte demole, briga para não cair. Se um Vaz com um Botafogo não tiverem um ano fora da curva, brigam para não cair. Porque o Atlético teve um ano que deu mole. O Atlético teve um ano cheio de erros administrativos. O Atlético teve um ano fora da curva em vários pontos. Está ali brigando por classificação para pré-libertadores com o título e com uma disputa de libertadores na conta. Então, foi um ano ruim? Foi um ano ruim. Foi um ano péssimo? Não foi um ano péssimo. Mostra um crescimento institucional do Atlético? Mostra um crescimento institucional do Atlético, indiscutivelmente. Isso aqui não é nem debate. Mas, falando um pouquinho do Atlético no jogo, a gente já fez vídeo falando como o Atlético vem melhorando, jogando fora de casa, que é um time que gosta de ser ativo. E também é uma questão muito pessoal para vários atletas em cima, que estão se consolidando. Se é muito difícil se consolidar no Corinthians, por exemplo, como o Gustavo Mosquito está fazendo, como as peças estão conquistando seu espaço, como o Gabriel, como o Ramiro. Na Atlético é diferente porque a reformulação foi muito grande. Foi muito grande. A gente perdeu muita gente. E a gente chega no final da temporada confiando no Carlos Eduardo. A gente chega no final da temporada confiando no Kaiser. A gente chega na temporada confiando no Christian, que nem joga. Mas no Christian. No Jonathan. Sabe? Vários jogadores foram só afirmando nesse momento de recuperação. Isso é muito considerável, rapaziada. Isso é muito considerável, porque mostra que o trabalho mexeu com o atleta. Não só com o conjunto, não só com o grupo. Mas o coletivo vem potencializando o individual. O que mostra muito a validade desse trabalho. E a gente fala de jogo do ano assim, porque a gente sabe que o trabalho da autora foi bom. A gente sabe que foi um trabalho que deu orgulho ao torcedor atleticano depois de algum tempo, sabe? Mas pra esse trabalho, realmente, ter a cereja do bolo, ele precisa de uma conquista. Óbvio, não dá pra ser mais campeão de nada. Mas se essa vaga na Libertadores... Deixa eu dizer uma conquista. Essa vaga na Libertadores vai ser muito importante. Pra história do Atlético. Três classificações diretas. Diretas não, né? Mas três classificações pra Libertadores. Diretas que eu digo é seguidas. É muito relevante. É muito, 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 muito relevante. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente bota expectativa no jogo, no time, no treinador. Mas se essa partida tá trazendo friozinho na barriga, né? Essa partida tá trazendo algo especial, sabe? Eu tenho certeza que o Atlético vai enfrentar essa partida como time grande. Não significa que vai ganhar nem que vai perder. Mas o jogo do ano é pra isso. Pra continuar brigando. Pra lutar pela cereja do bolo. Sabe? A gente fez o ano ok. Mas se quiser transformar esse ano ok. Num ano muito bom. Num ano... Pra ser lembrado no futuro. Um ano de marcas importantes. Como recorde de vitórias fora de casa. Que é algo muito considerável. Mas também como recorde de participações em libertadores. A gente precisa ganhar. Então, o jogo do ano é pra isso. E depois do jogo do Corinthians, a gente pega o Atlético do ANS, se eu não me engano, né? Que vai ser o jogo do ano também. E a gente pega o Grêmio. Que vai ser o jogo do ano também. E depois a gente pega o Esporte. Que vai ser o jogo do ano também. É porque a gente tá numa linha tênue. Por causa do primeiro empurro. Entre uma derrota a gente despenca. E sai da pliga. E uma vitória a gente continua. Mas se a gente não se isola. A gente continua, né? Então, por isso que a galera tá falando muito dos quatro pontos. Então, tá no... Quem acompanha as lives aqui vai lembrar do Lucas Tubarão. Que ele fala o seguinte. Toda vez que ele entra na agenda, Eu dou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. E é mais por aí, cara. O Atlético tá na prancha. Se der mole, o tubarão pega. Mas ele pode chegar do outro lado. Sabe? Pode atravessar os navios, assim. É isso que eu tento dizer pra vocês. Então é isso, rapaziada. Primeiro vídeo do dia. Fica aqui no canal. Que daqui a pouco tem live. E já apareço pra gente falar mais sobre esse Atlético Corinthians. Beleza? Tamo junto à noite. E aí